Após o grande sucesso do best-seller O Monge e o Executivo, James Hunter escreveu Como Se Tornar um Líder Servidor, onde detalha os princípios do primeiro livro. As empresas gastam em vão fortunas em consultorias e treinamentos para formar líderes. São iniciativas necessárias, mas não suficientes, pois a liderança está mais relacionada à construção do caráter do que ao conteúdo. A teoria pode ajudar a administrar, mas para liderar é preciso muito mais conhecimento. As organizações sofrem para reter seus talentos, mas só resolverão o problema quando entenderem que as pessoas pedem demissão para se livrar dos seus chefes. Não das empresas. Mas o que é liderança? De acordo com o livro, é influenciar pessoas a trabalharem com entusiasmo visando atingir objetivos comuns. E isso só é possível quando se inspira confiança por meio da força do caráter. Logo, as três principais palavras que resumem a liderança são habilidade, influenciar e caráter. Hoje em dia, quando uma pessoa é muito boa tecnicamente, geralmente é promovida. A empresa perde um ótimo técnico e ganha um péssimo líder, pois liderar vai muito além de conhecer o trabalho. É ter influência sobre as pessoas, o que requer habilidade e admiração independente do cargo. Antes de continuarmos, é importante esclarecer a diferença entre poder e influência. Poder é quando obrigamos alguém a fazer nossa vontade, porque estamos acima dele ou temos mais força. A pessoa faz, mas preferia não fazer. Esse tipo de intimidação só deteriora os relacionamentos. Influência é a habilidade de levar os outros a fazerem sua vontade. Mas nesse caso, elas fazem com todo prazer, porque te admiram como ser humano. Maus líderes geralmente recorrem ao poder quando a influência não funcionou. Mas quem quer ser um líder de verdade, precisa ser obedecido por ser influente, não poderoso. Mas como alguns líderes conseguem mobilizar as pessoas do pescoço para cima? O livro sugere olhar para o exemplo de alguns grandes líderes da história, como Jesus. Ele diz que qualquer um que deseje ser um líder, deve servir primeiro. Quando nos dedicamos a isso, atendendo as reais necessidades dos outros, nossas carências acabam sendo satisfeitas. É um paradoxo da liderança. Ao se preocupar com os liderados em primeiro lugar, conseguimos que todos deem seu melhor em gratidão a nós. Essa atitude de sacrifício é mais eficaz que exercer o poder, além de controlar nosso ego inflado. O sacrifício pelos liderados se torna mais natural quando compreendemos o verdadeiro significado da palavra amor. Muitos acham que é um sentimento, mas tem mais a ver com comportamento. A Bíblia cita algumas virtudes do amor e todas são comportamentais. Paciência Quem não controla a si mesmo, não pode controlar os outros. Gentileza Demonstrar interesse real pelos outros. Humildade Arrogância só o afasta dos outros. Respeito Tratar as pessoas com a devida importância. Altruísmo Colocar os outros em primeiro lugar. Perdão Deixar o ressentimento para lá. Honestidade Porque a confiança é a base do relacionamento. E compromisso Ser fiel As suas escolhas Um dos maiores desafios de um líder É não perder a linha em momentos de estresse. Quando estamos diante de alguém importante Temos toda a paciência do mundo. Se sabemos ser simpáticos com nossos superiores Deveríamos ser com todos O que não significa concordar com tudo Mas escutar de forma ativa E interessada. Da mesma forma que a grosseria é ruim Não cobrar os subordinados também é Não exigir resultados é como roubar da empresa Uma vez que nosso papel É fazer os outros entregarem O líder servidor é gentil Mas cobra com firmeza Quando alguém não cumpre seu papel Afeição e rigor implacável Não são excludentes Para se entender o perfil de um verdadeiro líder É preciso saber a diferença entre caráter E personalidade Caráter vem do grego gravar É a soma dos nossos hábitos Virtudes e vícios Pessoas de caráter têm disposição Para fazer a coisa certa Mesmo quando o preço a pagar é alto É construído ao longo de toda a vida Personalidade No grego tem relação com a palavra máscara É o que as pessoas percebem Geralmente é formado na infância O maior equívoco de todos É acreditar que liderança tem relação com personalidade Já que sou tímido Não posso ser líder Mas na verdade Só o caráter pode inspirar pessoas Uma vez entendido o significado de liderar O próximo desafio É descobrir como capacitar futuros líderes O erro mais comum É achar que treinamentos Podem resolver 100% do problema É tão absurdo Quanto querer aprender a nadar Lendo um livro A teoria é necessária Mas não suficiente nesse caso Entender conceitos É o menor dos problemas Quando se trata de liderança É preciso ir além do raciocínio convencional E usar a inteligência emocional Diversos gestores acham que incentivos Como salários Benefícios E boas condições de trabalho Podem inspirar a equipe automaticamente Esses itens são ótimos Mas motivação Nada tem a ver com recompensa Ou punição As pessoas se acostumam com privilégios E eles acabam perdendo o efeito Reconhecimento Desafios Propósito Senso de pertencimento E outros motivadores emocionais Possuem muito mais poder Além de serem mais fáceis E baratos de aplicar Diversas instituições Fazem um trabalho extraordinário Utilizando mão de obra voluntária Conseguindo motivar pessoas Que às vezes não fazem nem metade Em seus empregos Quase todos os problemas motivacionais Tem a ver com sentimentos E não com dinheiro A nova geração de profissionais Gosta das coisas para ontem Além de não suportar hipocrisia Eles não respeitam chefes Mas verdadeiros líderes São conquistados não por planos de carreira Mas por um senso de propósito É disso que necessitam Por isso Precisamos dar às pessoas O que elas precisam E não o que elas acham que querem Como líderes Somos responsáveis pelo crescimento Ou declínio de qualquer coisa Que possamos usar nessa influência Para inspirar e criar mais líderes Transformando o mundo Num lugar melhor Um abraço E sucesso Um abraço Tudo bem Legenda Adriana Zanotto